Te, 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 te. Ainda estamos em clima de carnaval neste BQB. Hoje com ela, Tereza, a recordista desse Big Brother em paredões, é, né? Cinco paredões. Carregar bolsa, mala, toda semana tinha que fazer tudo de novo. Toda semana. A última eu já falei, não vou desmontar a mala, não, vou esperar pro próximo. É o seguinte, tu não sabe de nada que aconteceu enquanto tu tava lá dentro, né? Colega, muitas coisas aconteceram enquanto você tava dentro da casa. E é assim que a gente gosta de ver vocês aqui. Com a cara, assim, de não sabe por onde come, por onde pô, né? E você pode ainda ganhar 2 milhões. Estão aqui os 2 milhões. Eu sabia que eu não voltava pro Nordeste sem nada. Pra isso, você vai ter que ganhar o nosso curso, porque todos os brothers passam por aqui. Primeira pergunta. Na semana passada, o presidente tuitou uma pergunta muito polêmica. Que pergunta foi essa? A. Quem é Felipe Neto? B. Identificado escreve com N. Identificado? É hora de começar a soletrar. C. O que é Golden Shower? Ou D. Que história é essa de Noronha que o nosso presidente tuitou? O que é essa palavra em inglês aí, que eu não sei nem dizer o nome. Golden Shower? O que é isso? Acertou! Podemos falar aqui no YouTube o que é Golden Shower? É uma prática, assim, um pouco escatológica. Fazer xixi no coleguinha. What the fuck? What the fuck? Por que o nosso presidente tuitou isso? E falou que essa cena tava muito comum no Carnaval do Brasil. Teve uma repercussão mundial. Maravilhosa a sua resposta. Bora, segunda pergunta. Mistério no Pará. Um animal exótico e um tanto quanto peculiar foi encontrado já morto no meio da mata no interior da ilha de Marajó. Uma coisa meio X-File, sabe? Arquivo X. Não sobe musiquinha. Musiquinha do Arquivo X. O que foi isso? A. Um panda. B. Uma girafa. C. Uma anaconda. Ou D. Uma baleia. Essa pergunta é séria. É? Bugou. Tela azul. Ilha de Marajó. Ilha? Marajó. Marajá. Ah, tudo bem. Bota uma baleia aí. Bota uma baleia. Bota uma baleia. Mas o melhor é quando vamos pra baleia eu sou. Uma baleia. Não tá meio bíblico isso? Baleia aparecendo do nada. A gente não sabe ainda como um filhote de Gilbarte foi parar ali. A população é um local que ficou bugada, como nós duas. Lembra aquele filme Magnolia? Não sei se tu assistiu o filme Magnolia que chove sapo. Gente, não sei. Não sei o que tá acontecendo. Apareceu uma baleia lá. Não sei o que tá acontecendo. Agora, falando aqui do Carnaval de Recife. Carnaval de Recife. É assim tu vai saber. Um bloco quebrou a tradição de anos. Galo da Madrugada. Já foi no Galo da Madrugada? Várias vezes. Apaixonada pelo Galo. Morri de saudade lá no sábado. Ainda bem que teve Preta Gil lá pra gente, né? Isso tu tá sabendo, né? Não, ela teve lá na casa. Ah, é verdade. Mas Preta Gil tocou no Galo da Madrugada, assim, tocou... No sábado do Galo, ela cantou pra gente lá na casa. Eu estava acompanhando o BBB. Mentira. Eu já estava no bloco. Eu não vi nada do que aconteceu no Carnaval do BBB. O meu amor passar, explode coração. É muita emoção no ar. O Galo da Madrugada inovou e pela primeira vez na história abriu o Carnaval Pernambucano na meia-noite de sexta para sábado. Verdadeiro. Ó, não gostou. Tradição, assim não se mexe. Falso. Aí, uma mulher que falou com propriedade, acertou muito bem, é falso mesmo. Chupa o Brasil, eu estou aí na minha cidade, meu Pernambuco, não ia negar. Isso. Ela vai direto aqui pro bloco, aqui, ó, pós-carnaval. Acho que eu conheço o Galo da Madrugada. Tá achando o quê, meu filho? É tradição, tem um café da manhã pra poder sair, não. Tem coisas que não dá pra mexer. Não dá pra mexer, essa é uma. Vida longa o Galo da Madrugada. Tu vai ter que acertar essa última. Verdadeiro ou falso? Mudança na telinha. Maravilhoso, o Fábio Porchat voltou pra Globo e voltou com tudo. Ele agora tem um programa para chamar de seu aos sábados, antes do Caldeirão, com previsão de estreia para o segundo semestre. Verdade, absoluta. Isso, olha, super interatado, é, foi? É, porque já tinha esses comentários antes, antes do entrar na casa, a gente tinha uma negociação. Errou! Olha a convicção que ela falou, gente. Eu quase acreditei em ti, eu quase pensei, gente, é, produção? Ele tá aqui nos estúdios Globo, mas ainda não é a hora do programa dele, ainda. Mas tem novidade aí no ar. Muito bem-vindo aí, Fábio, viu? E você acertou quase tudo. A gente tem aqui o nosso ranking, tipo, só pra dar trabalho na edição. A gente tem aqui, ó, o ranking. A gente vai colocar aqui embaixo o ranking dos nossos brothers. E Galo da Madrugada, o ano que vem, a gente tá lá, tá? Bora. Yes! Yes! Ah, ó, a gente fez essa palhaçada toda aqui, mas a gente bateu um papo um pouco mais sério, não tão mais sério assim, um papo muito legal, no A Eliminação, que vai ao ar toda quarta-feira, às 10h30 da noite, no Multishow e no Multishow Play, tá bom? Então tá bom. Beijo. Beijo, de sério não tem nada, tá muito divertido. Vai lá e assiste, tá? Beijo. E se você quiser assistir 24 horas por dia do que acontece no Big Brother Brasil, é só assinar o Pay Per View. Entre em contato com a sua operadora, a gente vai receber o pressentura para saber mais. Beijo. Ah, tchau.